A gente está aqui na FNAC para trabalhar a provocação do dança em dobro do mês de março, que é com o Robert de Abreu. Eu sou a Ana Clara Jolie, provocadora que ele convidou. A gente procura formar artistas cidadãos, que são artistas preocupados um pouco mais além do que a sua própria arte e bailarinos pensantes, que não saibam só executar, mas que pensam em a própria dança. Ele começou a desenvolver dentro do projeto Novos Foreógrafos esse solo. Me convidou para ajudá-lo, para olhar de uma maneira diferente para isso, de uma pessoa de fora da dança mesmo. Aí quando foi selecionado tudo para entrar no dança em dobro, para ampliar o trabalho, foi quando eu convidei a Ana. Então eu tento orientar uma coisa ou outra, mas não em relação à coreografia. Eu não dou um exercício coreográfico para ele. A gente trabalha de uma maneira mais conceitual, que ele pense no porquê daquele caminho, no porquê daquela movimentação, se vai ter figurino com cor, que cor que vai ser, de onde vem a cor, por que a cor. A gente já se encontrou várias vezes para desenvolver, para fazer crescer esse solo, que era um solo de 3 minutos, e está se transformando em uma performance de 20 minutos. E aí quando eu conversei com a Ana, eu falei para ela, eu falei, Ana, eu quero usar tinta, tudo. Aí ela comentou sobre a cromoterapia, o estudo das cores e tudo mais. Aí eu fui pesquisar mais a fundo sobre isso, o rosa e o azul. O azul traz a parte de tranquilidade, a parte de paz. O rosa traz a parte de compaixão, a parte de amor ao próximo, a parte de respeito a si próprio e ao outro também. E o preto, o preto é uma das cores que não troca tanta energia. Eu não busco público, naquele momento eu estou dançando para mim, eu comigo mesmo. Então, por isso que eu escolhi a cor preta para fazer essa movimentação. O que eu mais tentei estimular, provocar o Robert, foi pensar nesse passar dos dias como a própria existência dele, ou de qualquer outra pessoa que esteja assistindo, e de que maneira seria essa linha do tempo. Então, a proposta é que a trança, que ele mesmo está tramando, não sei quantos metros são no total, mas são muitos, uns 80, uns 100 metros de trança. Que é o caminho que ele está percorrendo até o dia da performance no Sesc mesmo. Desde que a gente começou os trabalhos, todo dia ele tem um momento de trançar, esse caminho dele, né? Traçar e trançar. Essa trança está sendo a minha linha do tempo, mas pode ser a sua, você pode ver a minha movimentação como uma parte da sua vida. Então, foi nesse conceito que eu usei as cores, usei a linha do tempo. A questão da trança são os nós que a gente tem na nossa vida, no decorrer do tempo, vai passando. Se a trança está bagunçada ou não, independente. Às vezes a vida dá reviravoltas. O dança em dobro, eu acho que ele tem um papel fundamental na cidade, na classe artística, e não só na classe artística. É uma função social que o dança em dobro exerce, de formação de público mesmo. Então, essa performance do profissional local, que abre o espetáculo principal, vamos dizer assim, ela leva toda essa comunidade, assim, que acaba indo assistir a performance do seu conhecido, do seu vizinho, do seu namorado, e depois ela assiste a um espetáculo de dança que provavelmente ela não iria... E dá oportunidade também para o profissional local de estar dentro de uma instituição como o SESC, para todas as partes envolvidas, tanto o público quanto as pessoas que estão se apresentando. É uma oportunidade única e incrível, assim. As oficinas que são oferecidas também, a gente aproveita muito. Afinar que ela participa ativamente do dança em dobro, do dança em dois, três, das oficinas de dança que o SESC oferece. É um dos maiores incentivos que a gente dá para eles irem atrás desse tipo de alimento, de oficina e de espetáculos, que são as referências vividas que eles vão ter. Tem muitas referências que a gente busca em livros e filmes, mas a questão de assistir espetáculo pessoalmente ou fazer uma oficina com um profissional de peso, ela ultrapassa a experiência, para mim, de qualquer leitura. É a vivência em si. Obrigada. Obrigada.